E esta é a 20ª edição da Batalha da Armação aqui no Calçadão da Barra. Hoje, aqui no Bells House, devido ao tempo. O tema é qual o seu sonho, quem terminou começa. Vem junto, vem junto, amigos. Esse aqui, a gente se vale da energia de vocês, entendeu? A gente aqui é só canal, a gente é só portal das energias. Vem junto. Esse é um pouquinho do sul da ilha, Batalha da Armação. 26ª edição aqui na Praia. E eu venho trazer aqui de flow armado. Eu olho em volta, parece que eu sonho acordado. Eu sonho acordado fazendo rap. Poder estar com os amigos de santo, até comando um beck. Não é questão só disso, o reto é compromisso. A gente tem que entender o vírus. Fechar isso, pra fechar isso e abrir a nossa mente. Pra poder também, ser um pouco mais inteligente. E dissidente, trazer no nosso caminho. E do dever que eu não vou estar sozinho. Não vou estar sozinho. E essa é minha missão. O meu sonho mesmo é fechadão com meus irmãos. 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 Não sou mais um passarinho onígão, não sou mais um passarinho onígão Porque eu morrei, eu tentei, eu vencei, eu sei, não sei, não sei de nada, sei o seu Eu vou saber um dia, eu vou aprender meu mano, pra gente poder vencer, vencer É, ouve, demorou a galera, tem barulho, vai ver, quero mais barulho, tá muito barulho, paga 3